Olá pessoal, nosso vídeo semanal aqui pra vocês Antes de mais nada, obrigado a todo mundo que já reservou o livro Que saiu essa semana de Construindo a carreira na área de cibersegurança Na tradução do livro feito pela Novatec O livro tá com 25% de desconto até o dia 20 de fevereiro Usando esse código que eu vou colocar na tela agora E acessando no site da Novatec Bem, além de agradecer a quem já reservou Lembrando que é provável que eu vou fazer uma noite de autógrafos em São Paulo No mês de Março, próximo mês Provavelmente dia 12 de Março 12 de Março, acho que é uma segunda, deixa eu ver aqui 12 de Março é uma tessa Então 12 de Março é uma tessa, provavelmente é terça-feira à noite No centro de treinamento da Novatec Eu tô planejando fazer uma pequena palestra sobre Como ingressar na carreira de cibersegurança E logo depois a lua de autógrafos Quem já comprou o livro pode levar o livro pra assinar E quem não comprou pode usar essa oportunidade pra comprar Uma das coisas que eu cubro no livro E esse é o tema do vídeo de hoje É o fato de que muita gente fala assim Ah, eu tô tendo dificuldade de entrar na carreira de cibersegurança Porque eu não tenho experiência prática E é uma coisa que os empregadores pedem E é verdade, isso é um desafio Que todo mundo passa Eu quero trabalhar em um campo Mas não tenho experiência E o trabalho pede experiência Então a pergunta que fica é Como é que eu posso capitalizar em cima de projetos Que vão enaltecer meus skills de segurança que eu tô construindo Então se você pensa bem Mesmo que se você for dado de tecnologia e infraestrutura Vão existir várias oportunidades de trabalhar em projetos de cibersegurança O que você precisa fazer é expandir a sua rede de conhecimentos com pessoas E criar parcerias Por exemplo, se você trabalha, digamos assim, com infraestrutura de nuvem Procure conhecer o time de segurança da sua empresa Procure se voluntariar pra fazer trabalho com eles Trabalhos, projetos com eles Porque se você trabalha com infraestrutura Você tem alguma coisa a oferecer do ponto de vista de conhecimento Que o pessoal de segurança pode ser que precise Então muitas vezes os times de segurança Eles estão atolados de coisa pra fazer Então todo mundo precisa de ajuda E se você faz esse trabalho voluntário Pra ganhar conhecimento É algo que você já pode colocar no seu currículo E isso é que realmente importa Você ganhar esse conhecimento prático Então fazer trabalho voluntário Dentro da própria empresa que você trabalha É uma alternativa A outra alternativa é fazer trabalho voluntário pra fora Na sua comunidade Entendeu? Tem escolas públicas que precisam de algum tipo de ajuda Do ponto de vista de segurança da informação Entendeu? Vai lá e faz um trabalho voluntário É muito comum aqui nos Estados Unidos Isso Entendeu? É assim que muita gente ganha Experiência Fazer trabalho voluntário em conferência Fazer trabalho voluntário em conferências especializadas Em segurança da informação Em como aqui chamam de community college Ou seja, você ser aí Nessas faculdades que você se formou Por exemplo E você tem contato lá Como é que funcionário de segurança Eu tenho vontade de fazer alguns trabalhos voluntários Então pessoal Existe possibilidade? Existe Mas requer Que você Step up Ou seja, requer que você Dê o primeiro passo O que acontece também Muita gente espera Que a oportunidade chegue Bonitinha Bem formatadazinha Nas mãos das pessoas Não é assim Às vezes a oportunidade não chega Não bate na sua porta Você tem que ir atrás dela Você tem que fazer acontecer E quanto mais você se expõe A esses cenários De oportunidade A oportunidade vão aparecer Quanto mais você se expõe A cenários que Vão te levar Para uma parceria Com uma equipe Ou te levar A um trabalho voluntário Em algum canto Isso vai acontecer Mas isso também requer o que? Investimento de tempo Que é outra coisa Que muita gente não quer Ah não Chega final de semana Eu estou cansado Eu quero curtir Tudo bem Nada contra isso Nós precisamos realmente curtir Mas se você está No momento da sua carreira Que você quer fazer Essa transição Tenha consciência Que você vai precisar Investir tempo Você vai precisar Investir tempo Para estudar Você vai precisar Investir tempo Para fazer uma certificação Então coloque também Nesse tempo O trabalho voluntário Para você ganhar Experiência prática Porque Às vezes acontece De você entrevistar uma pessoa E a pessoa vai falar assim Ah eu não tenho Experiência A única experiência Que eu tenho É em lab Fazendo lab Aqui no meu ambiente Tá legal Mas Você vai estar Competido com pessoas Que tem experiência Então Primeiro de tudo Não leve tudo Muito Ah o cara não gostou De mim Não é isso Se eu estou comparando Currículos Se eu estou comparando Pessoas que eu estou Entrevistando Essa pessoa aqui Tem experiência prática Já fez em ambiente de produção Já colocou o corpo Para funcionar de verdade Essa outra aqui Tem um conhecimento teórico Mas só fez coisa em lab Não foi exposta Essa pessoa não foi exposta Não está em matura Em ambiente de produção Tudo isso conta Na hora que você está contratando Digo isso porque Eu sou gerente E venho contratando a tempo E vejo isso acontecer Todo tempo Então Vocês precisam ter Essa iniciativa De tentar fazer Esse tipo de trabalho Como eu falei Aqui é muito comum Fazer isso Então isso ajuda Bastante Principalmente Esses profissionais Que estão em transição De carreira O cara que tem Muita experiência Na área de infraestrutura E tudo mais E está querendo Fazer essa transição Ou então Uma pessoa que trabalha Com um banco de dados Você está querendo Conhecer um pouco mais De segurança De banco de dados Tem sempre Algum tipo de oportunidade Tá Agora Tudo leva tempo Né Assim Ah eu fiz um trabalho Voluntário Cadê meu emprego Né Calma Não é assim não Né É consistência Né Você tem que fazer Múltiplas vezes Você tem que ter Um trabalho contínuo Você tem que enriquecer O seu currículo Com essas atividades E aí vem A outra parte Que é o que A partir do momento Que você vai ganhando Esse conhecimento Vai colocando Isso no currículo Também Porque isso ajuda A chamar a atenção Ah esse cara aqui Já fez esse tipo De trabalho Interessante Porque quando O hire manager O cara que está Contratando Ele olha Revisa os currículos Ele vai ver isso E como eu falei A gente recebe Muito currículo E para fazer A triagem inicial Você tem que olhar Para o currículo Você não vai Entrevistar 600 pessoas Para uma vaga Você vai fazer A triagem de currículo Para poder identificar Os top 10 No máximo Entendeu De 600 que aplicaram Talvez o top 10 Fique Para ser entrevistado Então você tem que Ter isso em mente Tá bom Bem Essa é a dica Da semana Né Para quem está Nessa transição Obrigado mais uma vez Divulguem o canal Se vocês quiserem Mais dicas Que mais pessoas Sejam influenciadas E tenham Esse vídeo Semanal Divulguem Compartilhem E vamos Continuar crescendo Tem muita coisa Pela frente Abraço Tchau Tchau Obrigado.